no mundo as rodas tá eu comecei com uma city com 300 tá então assim eu sempre tenho um eu falo um scooter cara sempre tem um saudosismo muito grande eu dou uma salivada muito grande se eu posso falar dessa maneira tá é falando um pouquinho da do passeio que eu fiz ontem fomos para o Guarujá eu e meu esposo pessoal aqui do Roller Rider São Paulo também e eu tô agora com um pouco menos de meio tanque tá cara para subir serra com garupa e mantendo a média velocidade que eu manti a 140 por hora e a moto ter gastado só meio tanque em todo esse trajeto que nós fizemos bicho me desculpa mas realmente a moto tá bem tá bem econômica tá a única desvantagem aqui a Maxine assim como a Interceptor ela dá uns sustos aí de tô falando das três que eu tive até hoje tá vamos ver essa quarta aqui chegar no final do tanque do nada do nada ela entra na reserva então às vezes você toma uns sustos aí porque ela não faz uma leitura muito boa não tá com relação a a a a a a a a marca né a famosa da fraudezinho contramão xarope a exemplo da suzuki vou falar pra vocês os produtos da da fra da sim na verdade né que fabrica a sitcom a Maxine os produtos são bons tá eu sou veiaco de de scooter nesse mundo aí cara nunca ouvi falar tá pelo menos não de amigos meus próximos que tiveram problema com o motor essas voltas o produto é bom a exemplo do que acontece com a suzuki é a j toledo no caso é a administração da da fra nesses produtos aqui se assim viesse para o brasil de fato e tomasse conta vocês vão ver como que essas motinhos como que essas escutas super bem tá mas infelizmente a administração deles queima o filme do produto eu mesmo e nenhuma das três sitcoms que eu tive e nenhuma das três Maxine que eu tive eu nunca tive problema mecânico nenhum nenhum tá nenhuma delas nunca me deixou na mão cara de falar assim porra que porcaria não não acho peça a essa moto porcaria não não tem tá falo pra vocês que eu que eu já tive muito mais dor de cabeça com as minhas duas motos da 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 royal do que com a própria moto da da fra tá com as scooters da da fra então é infelizmente a gente vê muito isso né a da da fra pegou uma forma muito ruim e só eu me perco o gps cara impressionante viu vamos lá é então a da fra é consegue estragar produtos bons mas por falta de administração tá aqui mais é como eu falei no começo eu não devo usar muito a scooter aí nos dias de semana tá bom eu vou voltar a usar muito mais interceptor agora até mesmo que ela tá na garantia eu quero usar bastante né sabe que eu já tive que trocar dois duas vezes o retificador da da interceptor da shuri então vamos acompanhando aí pra ver como que vai é ficar tá tô terminando de vê-la também tá ficando bem bacana mas eu devo usar a a maxin principalmente aí é de domingo né nos rolês de final de semana é quando for levar a patroa com certeza iria nos rolês de maxin 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 também eu gosto muito de usar no frio tá não que esse aquecedor que tem aqui ver se vai dar para pegar esse aqui ele libera um ar quente para as pernas você não tem aquela capa que reveste não adianta de nada é e dias de chuva também cara pegar escuta é sempre melhor que você molha bem menos eu eu particularmente gosto mais de andar no frio e na shuri de scooter passa menos frio e molha menos também certo gente tem muita coisa falar ainda sobre maxin curiosamente vejam vocês né meu canal mais de 90 por cento dedicado a falar a motos da royal o segundo vídeo mais visto do canal é justamente a viagem que eu fiz de maxin de são paulo para minas eu com a minha esposa é um vídeo longo e que realmente a galera gosta de de assistir aí pelo tempo de permanência que o pessoal fica no vídeo e pelos comentários vira e mexe aumenta comentando esse vídeo ainda então também vai ser uma boa e pra falar pra vocês aí do meu uso mais constante aí com o maxin tá lembrando não sou patrocinado pela dava mas assim como todos os vídeos que eu trago para vocês aqui acho que tem que ser temos que ser justos né então eu pelo menos como usuário é de produtos da da fra 3 sitcoms agora quatro maxin eu nunca tive dor de cabeça nenhuma com eles tá bom obviamente né gente revisões em dia e também né assim como eu faço com a com as motos da da Royal então se fazer isso aí não tem problema não tá bom vou ficando por aqui tenho como eu falei para vocês tem muito assunto se deixar aqui vai vai duas horas de vídeo que eu tenho muita coisa para falar para vocês aí com relação as scooters a minha vida com scooter e tudo mais do que eu gosto muito desse mundo aqui duas rodas cheio de plástico escuterianos tá bom gente então forte abraço com todos com Deus até o próximo vídeo se assim ele permitir deixa aí de deixar aí rasgar o seu like é se inscrever no canal ativar também o sininho e já sabe né logo mais tem mais e até cheguei aqui no abc tintas em santandlé 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 e vamos pegar nosso verniz tô em loja errada não tá certo vamos lá pegar nosso verniz de para terminar e customização da chute interceptor aproveitar aqui o carnaval para fazer isso a lala o alô um abraço aí para a galera que falou tanto pela ciência e tá por um carnaval em cima de seis mais de 600 mil mortos pela convite se é um outro assunto né razão aqui do canal não mas velho eu tô puto da vida com esse banho de vagabundo tá bom fechou vamos lá tamo junto travar motinho aqui é nóis